Mulheres que enfrentam tratamento contra o câncer, por falar em câncer, têm autoestima renovada na MUC, que é a MUC que faz um trabalho impecável. A associação que apoia pessoas diagnosticadas com a doença aceita, sim, doações de cabelo e faz perucas que são imprescindíveis para a retomada da qualidade de vida e da autoestima dessas mulheres. Vamos ver. A sala é pequena, mas o significado dela para pacientes com câncer é grandioso. Aqui funciona o Banco de Perucas da MUC, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer. As perucas são doadas para que as mulheres enfrentem o tratamento com autoestima. Poder proporcionar para uma paciente que perdeu o cabelo, né, essa possibilidade de ter autoestima novamente, porque mexe muito com a nossa beleza, com a nossa autoestima. Então, qualquer pessoa que estiver ali cuidando do seu cabelinho e tenha vontade de doar, ela pode vir doar. O mês é dedicado para a conscientização do combate ao câncer de mama. É comum o aumento de ações no outubro rosa. Mas o trabalho da MUC acontece o ano todo e precisa sempre de contribuição. Voluntários dispostos a cortar o cabelo e doar. Cortar o cabelinho a seco, mais ou menos de 15, 20 centímetros seria ideal, né? Faz ali um rabinho de cavalo, corta ele a seco e traz aqui para a MUC. A gente tem toda uma questão que nós criamos, burocrática. A gente cria um recibinho, entrega para a pessoa. Ali conta, né, quantos centímetros ela está doando, qual o peso que ela está doando. As mechas que chegam na MUC são trazidas para a Marina. É ela quem faz a triagem, separando os cabelos parecidos, em cor e aspecto do fio. Faço a higienização deles, faço a triagem e monto cada peruca a ser confeccionada. A quantidade de doação é super importante, porque em muitos cabelos, a parte mais curta, a gente precisa tirar, precisa retirar. O próximo passo é fazer uma espécie de cortina de cabelo. Só aí ela começa a construção da peruca, em que os fios são costurados na touca. Ganhar uma peruca dessa é muito mais que o simples fato de ter cabelos. É o resgate de identidade, como a mulher se reconhece no espelho e ganha força para buscar a cura. Para mim é emocionante. Significa estar junto, dar a mão para quem está no processo de cura. Então, para mim, é participar da cura de uma pessoa. Se você quiser ajudar, é só ligar para a MUC, o telefone, a gente vai colocar aqui na tela. 48 30 25 7185. 48 30 25 7185. 49 6185. 48 55 64 75 57 57.